É o maior sucesso do Metallica, é odiado pelos fãs trusões e acabou de completar 30 anos. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Black Album. Olá, amantes do Boa e Velho Rock'n'Roll, eu sou Rafael Araújo e estou recebendo mais uma vez Cláudio Borges do canal Resenhando. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado pelo convite, Rafael. Valeu, tomar uma. Estamos aí. Esse disco, os trusões não gostam, né? Ó, se tiver algum trusão aqui, se tiver algum trusão aqui, aconselho que vá procurar as resenhas anteriores. Temos resenhas aqui no canal de todos os anteriores. Temos do Kill'n'All, temos do Ride the Lighting, temos do Injustice for All. Aí dá um pulo para o St. Tanger. Então temos aí, e temos o Master of Puppets. Mas foi um salto bacana, porque assim vai dar para comemorar os 30 anos, óbvio, né? Então foi um bom salto que você entendeu aí. É. E também mais um lembrete, temos podcast para você que reclama, que tem vídeos longos no canal do YouTube. Vai no podcast, que aí você vai no transporte público, enquanto está lavando os pratos, fazendo faxina. Coloca aí a gente para ouvir que estão lá. Todos os episódios longos estão lá no podcast. O link está aparecendo aqui na tela para quem está vendo. Para quem não está vendo, está na descrição do episódio, beleza? Além disso, temos nosso querido clube de membros. Olha a mensagem. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia, você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso, entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente. E olha só, tudo isso por apenas a partir de R$1,99. Vem aqui, também está na descrição. Todos os detalhes. Clica aí no botão Seja Membro, que é sucesso. Agora, Cláudio, vamos entrar na nossa pauta. Vamos contextualizar o homônimo do Metálico, que aqui ninguém chama de homônimo. É Black Album mesmo, porque é um álbum que é preto e não tem mais nada. Que mal dá para enxergar ali, né? Mas vamos lá. É o quinto álbum do estúdio do Metallica, lançado dia 12 de agosto de 1991. Acabou de completar 30 anos. A gente está lançando o episódio um pouquinho depois. É esse tipo de coisa que dá um atestado de velhice, né? Puta merda. Trinta anos já. Trinta anos. Eu estava ouvindo. Eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez, pô, no lançamento. O anterior foi o Injustice for All, de 88. Produção de Bob Rock, James Hetfield e Lars Ulrich. O curioso é que Bob Rock foi o responsável pelo maior sucesso comercial do Metallica, que foi esse, né? E pelo maior fracasso, que foi o Centenguer, né? Como é que pode, né? Mas, enfim, o que ele fez aqui foi absurdo. É interessante que o Bob Rock, né? E acho que talvez ele possa ser uma das razões pelas quais os trusões odeiam álbum, né? Era um cara que vinha de produções como Bon Jovi, Lover Boy, The Cult, né? E o Dr. Philgood, que foi o álbum que fez com que o... Principalmente o Lars Ulrich, quando ele ouviu, ele falou, cara, eu quero esse cara para mixar o novo álbum. E foi engraçado porque tem uma história curiosa, porque o Bob Rock, ele recebeu o convite do management, do Metallica, né? Para produzir o álbum, para fazer a mixagem. E ficou em dúvida, porque o Bob Rock é muito amigo do Rich Sambora, né? Ex-gitarrista do Bon Jovi, mas na época, guitarrista ainda. Mas ele queria gravar um disco solo. E convidou o Bob Rock para fazer a produção. O Bob Rock meio que tinha aceitado, mas aí recebeu o convite da Key Prime, que é a agência que era o main, os empresários do Metallica, a empresaria, a carreira do Metallica. E ficou de pensar. E aí ele fez uma viagem com a família para o deserto do Arizona, para ir para o Grand Canyon. Passando na estrada, ele viu um adolescente índio usando uma camisa do Metallica. Aí ele falou, opa, peraí. Aí ele parou num posto de gasolina, escutou uma música do Metallica na rádio. Ele falou, cara, Metallica não toca na rádio, isso é sinal. Pegou o telefone, ligou para o empresário do Metallica e falou o seguinte, eu topo, mas eu não quero mixar o álbum, não. Eu quero produzir o álbum. Então ele já começou escancarando a porta, falando assim, cara, eu quero e vamos ver se os caras topam. E o Metallica era conhecido à época como uma banda muito fechada, né? E muito fechada nas suas opiniões, naquilo que eles acreditavam. Então já causou uma certa estranheza do tipo assim, pô, quem é esse cara? Pô, esse cara já vai entrar assim, já peitando a gente, já falando o que vai fazer aqui. Então já houve um clima, assim, de pequeno estranhamento ali no início. Mas isso foi piorando com a gravação do álbum. É, mas o resultado foi bom. Eu, mesmo sem entender nada de produção, de gravação, quando eu escutei esse disco pela primeira vez, ele me soou tão bem, né? O som tão cheio, tão bom, que, assim, eu comecei a escutar metal e rock por causa dos discos de 91, principalmente. Era ali menos de meia dúzia. Era o Nevermind, do Nirvana, o Black Album, do Metallica, os Illusion, do Guns N' Roses, e o Appetite for, do Guns N' Roses. Então eram, basicamente, esses cinco, né? Não tinha muita opção de escutar. Depois que eu, de 91, dessa fase de 91 aí, dessa geração de 91, que foi absurda, né? Todos estão completando 30 anos esse ano pra fazer resenha. Eu quero fazer resenha de tudo, só tem que caber na agenda. E, tipo, o Metallica, ele se sobressaiu nessa sonoridade, né? Sim, com certeza. Ele é um álbum que, até hoje, ele é uma referência em termos sonoros, né? Eu já li vários engenheiros de áudio falando que, às vezes, quando estão num show, querem testar o equipamento, às vezes põe o Black Album pra ver se todas as frequências estão certas, se o som tá bacana, não sei o que, põe o Black Album lá. Eu acho, realmente, um dos álbuns mais bem produzidos. Ele virou uma referência mesmo. Ele é um dos álbuns mais bem produzidos que eu vi. Eu lembro bem que a primeira vez que eu escutei Metallica na vida foi em 1984. Foi uma fitinha que o amigo meu, mal gravadíssima, do Kill Em All, que tinha saído, tipo, um ano antes, eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, caramba, o que é isso? O mundo tá acabando, né? Porque era um barulho, barulho, entre aspas, né? Era uma sonoridade muito diferente, pô. Eu tinha 14 anos, tava escritando Scorpions, tava escritando umas coisas mais melódicas, né? E Metallica era um soco na cara. E os álbuns do Metallica, pra mim, nunca foram álbuns, até o Black Album, bem gravados, bem produzidos, né? Bem gravados podem ser, mas não com a produção que eu achava que eles mereciam. Você pega um álbum como Master of Puppets, que pra mim é uma obra-prima também, mas ele não tem uma produção maravilhosa. Ele tem uma boa produção. Se a gente for chegar no Unjustice for All, então aí que a coisa desanda pra mim por completo, porque é só bateria, voz e guitarra, né? Porque baixo sumiu, até eles mesmos concordam com isso, mas enfim. E o Black Album, ele nasceu assim como uma contraposição exatamente ao Unjustice for All, aquelas músicas longas, né? Que eles tinham que mostrar que sabiam tocar, andamentos diferentes, complexidade, enfim. Era quase uma egotrip, né? Uma power trip, não uma egotrip, uma power trip da banda, que tinha que falar assim, cara, a gente sabe tocar, porque era uma coisa em voga, né? Você tinha as bandas ali até do hard rock, né? Os guitarristas virtuosos, aquela coisa toda que a gente sabe. E o Black Album, ele nasce exatamente dessa vontade deles simplificarem a coisa toda e fazerem músicas menos complexas, não tão longas e mais musical mesmo. E o Bob Rock se encaixou à perfeição aí. E eu acho o Bob Rock um excepcional produtor. Eu, se tivesse uma banda hoje e pudesse, eu chamaria o Bob Rock. Bob Rock, por favor, venha cá, dá um jeito aqui nisso aqui. E foi mais ou menos o que ele fez com o Metallica. Pode ser outra razão que os trusões não gostem. Ele deu um jeito no Metallica. Ele acertou uma questão com o Metallica e implementou a maneira do Bob Rock de ser, de gravar e de fazer uma banda soar como ele achava que tinha que soar uma banda de rock. Ele deu jeito no Motley Crue, então acho que no Metallica não ia ser muito diferente, né? É, pra quem dá jeito no Motley Crue... Vamos falar da formação que gravou o Black Album. James Hetfield, vocal, guitarra, violão e cítara. Eu dei uma de George Harrison aí nesse disco. Na verdade, foi guitarra cítara. Não é cítara, a cítara é indiana mesmo, não. É uma guitarra chamada Guitar Cítara, que é uma guitarra que faz, emula o som da cítara. Então, foi ele que tocou na introdução lá de Wherever I May Wrong. Isso. Lars Zurich na bateria e percussão, Jason Neustad no baixo e Kirk Hammett na guitarra. O que eu acho curioso, já que a gente falou de James, é que ele teve um problema na voz durante as gravações e ele disse que perdeu a voz, ficou desesperado e tal, mas é a melhor performance vocal dele até aí, entendeu? Se você pegar o Injustice for All, ele vai crescendo. Eu falei mal da voz dele lá no Kill'n All e muita gente reclamou comigo, você não entende de Trash Metal. Quem entende de Trash Metal, acha que ele canta bem no Kill'n All. Eu não sou abrigado a gostar, né? Mas eu gosto do disco, eu não gosto do vocal dele. E foi evoluindo. Do Injustice for All pro Black Album, subiu de patamar de novo. E é um cara que perdeu a voz aí, né? É, mas essa perda de voz dele durante as gravações do disco foi proveitosa, porque ele aproveitou e foi buscar um professor de canto, alguém que trabalhava com canto, pra poder efetivamente cuidar das cordas vocais, porque ele tinha nódulos nas cordas vocais. Ele tava num processo bem ruim, bem de gestão, porque até então ele não cantava, né? Vamos combinar que ele gritava mais do que cantava. Então, era uma coisa que depunha contra ele em certo ponto, né? Por conta da saúde. Não em termos de estilo, né? O estilo Thrash Metal, ele é muito conhecido exatamente pela potência vocal mais da gritaria do que propriamente de técnica vocal. Embora, com o passar dos anos, você tenha que desenvolver uma técnica que você não consegue gritar a vida inteira. Só que na época, eles não sabiam que ia ter uma carreira tão longeva, né? Então, os caras não se cuidavam. Beber cerveja, encher a cara e gritar no palco, fazer o que quisesse. E foi bom, porque ele conseguiu fazer com que a voz dele se encaixasse, ou melhor, ou puxasse a proeminência de várias músicas, que é o que acontece durante o álbum. E o Bobby Rock, de novo, ele é muito importante nisso, porque ele vai ajeitando a voz do James Atfield e cobrando do James Atfield performance. Quando a gente chegar nas músicas, tem umas coisas curiosas para falar de algumas músicas, de onde saiu a inspiração do Atfield para fazer o vocal de algumas músicas. Isso é bastante interessante, que os trusões vão passar a odiar ainda mais. Calma, trusões, calma, trusões. Vamos ficar até o final, que vocês vão gostar também. Se tiver algum trusão aqui ainda, né? Vamos falar da capa. Não tem muito o que falar da capa visualmente, né? Era uma capa que, pelo que eu entendi, era para ser toda preta, preta, chapada, preta, sem nada. Mas aí colocaram uma marca d'água cebosa do Metallica ali, da logomarca, que... Sei não. E a Cobra, a Cobra tem uma referência lá de uma das músicas, né? De uma bandeira, não sei das quantas. Do Don't Tread On Me. Não sei exatamente o que é que é. É, eu te falo, eu sei o que é. Claudio vai dizer. E eu não tenho nada contra a Cobra, não, mas a logo do Metallica só fez atrapalhar. Ficou um negócio feio, ficou um negócio sujo. Mas assim, é uma capa icônica, é uma capa histórica. Para mim, podia tirar a logo do Metallica mesmo, que não tinha problema. Deixava a cobrinha ali, do Don't Tread On Me. Ou deixava só preta mesmo, porque ficava artística, conceitual, né? Mas enfim, eu acho ela mais icônica do que bonita. A capa, quando saiu realmente o álbum, porque com o passar dos anos, há uma mudança na capa do álbum. Quando saiu a capa do álbum, você mal conseguia distinguir a Cobra e o logo. Ele era muito, muito apagado. E a versão americana, isso aqui no Brasil, obviamente, isso não aconteceu, mas a versão do vinil importada, ela era muito escura, e o logo, tanto a Cobra, eles tinham um alto relevo. Era para você perceber melhor esses detalhes. Então, a ideia era realmente deixar aquilo ali num pano de fundo mesmo, deixar como uma coisa quase subliminar. Quase como a capa do... Falando em Motley Crue, vamos voltar. Vamos com uma capa do Shadow of the Devil, para quem já viu a capa do Shadow of the Devil em vinil, toda preta, escrito Motley Crue em vermelho, Shadow of the Devil em vermelho, e tem um pentagrama, que é, tipo, ele não está pintado em branco, ele está ali meio em preto, você bota a capa de uma determinada maneira, você vê o pentagrama ou não. Então, é quase como isso, né? Mas com o passar dos anos, e CD, e a necessidade de você botar uma marca, um produto, para que as pessoas reconheçam, porque isso é uma coisa mercadológica, claro. A gravadora não quer que o seu produto vá para a prateleira, ainda mais naquela época, que a gente tem que lembrar, que o disco foi lançado com filas, à meia-noite, para as pessoas comprarem o disco, coisa que não se vê há pelo menos 30 anos, né? Isso nos Estados Unidos, falando isso nos Estados Unidos. Então, a gravadora quer botar uma marca ali, quer saber que o seu produto seja identificado pelos compradores. Então, não só artisticamente você tem essa ideia do Lars Urk, que a capa é muito baseada no que o Lars Urk queria, é uma projeção do Lars Urk, mais do que do coletivo, né? É óbvio que o James Atfield também dá o seu aval, mas foi uma ideia do Lars Urk, e é óbvio que a gravadora quer botar o logo, porque tem que identificar que é a Metallica. E a ideia do álbum era, tipo assim, o James Atfield define o seguinte, olha, é uma capa preta, é isso aí, foda-se. Sacou? Tipo, é uma capa quase como se fosse um renascimento, e eu acho que tem muito a ver com o conteúdo do álbum, né? Assim, nome, Metallica, geralmente é um nome que, o nome da banda aparece, geralmente em primeiros álbuns, de bandas, né? Pra você referenciar, geralmente o primeiro álbum de uma banda não tem nome, ou você marcar um ponto de partida novo, e eu acho que a capa, essa capa e o álbum sem título, eles referenciam exatamente isso, olha, isso aqui é um novo Metallica, é um novo ponto de partida, é uma coisa diferente do que vocês ouviram até agora, então assim, não percam tempo procurando uma capa bonita, desenhada e etc, se preocupem mais com a música. e também tem um desejo do Lars Zuck de querer se distanciar dos seus pares no heavy metal, que estavam com os desenhos mirabolantes, capas de diabo, essa coisa que ele achava uma coisa até certo ponto, adolescente demais, ele queria se distanciar um pouco disso, então essa é a ideia. E a famigerada cobra, e a música Don't Tread on Me, elas fazem parte de uma bandeira, que foi uma bandeira usada pelos mariners, ou aqueles que estavam começando a ser chamados de mariners americanos, na guerra de independência americana, lá em 1770, alguma coisa que agora a data me escapou, e ela se chama Gadsden, Gadsden Flag, que foi um general desses, fulano Gadsden, que fez a concepção da bandeira, e essa bandeira foi utilizada durante a guerra de independência, que era tipo assim, ó, não pise em mim que eu vou te arrebentar, sacou? Então assim, eu vou partir para cima de vocês. E a música Don't Tread on Me, que é o logo que está escrito nessa bandeira, é exatamente isso, ó, não pise em mim, porque eu vou partir para cima de você. E a letra da música, a gente deixa para falar isso na hora da música, ou fala logo agora? Deixa para a hora da música, vamos segurar, vamos segurar. Isso, deixa para a hora da música isso. Mas essa bandeira, só para acabar com o negócio da bandeira, a bandeira causou muita polêmica durante anos para cá, porque nos Estados Unidos ela começou a ser utilizada por partidos de extrema direita, que tiraram essa concepção da bandeira de ser uma coisa de imposição para ganhar a liberdade e passaram a usar essa coisa de liberdade para falar, a gente pode fazer o que quiser, inclusive ser racista, enfim, etc. Então a bandeira, com o passar dos anos, ela está muito ligada a esse movimento, até aquele partido de extrema direita americano, que é o Tea Party, eles usaram muito essa bandeira, então a bandeira está envolta hoje em dia numa certa polêmica. É óbvio que em 1991 ela não tinha essa polêmica ainda, porque isso foi depois. Mas, hoje em dia, se você olha para trás, enfim, é uma outra questão. Eu gostei dessa questão, dessa bandeira aí, tá ok? Essa bandeira agora é legal, eu estou gostando mais do metálico aí, tá ok? Vou dar mais uma razão para os trusões odiarem-se, que é o número de cópias vendidas. Hoje, ele já vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo inteiro, ele já deve estar muito próximo a 30 milhões de cópias no mundo. Só nos Estados Unidos, são mais de 16 milhões de cópias vendidas. Sabe o que é isso? É muita gente gostando, comprando esse álbum. Ele até hoje vende, até hoje ele é... Tanto que vai sair um boxe, né? A Metallica está fazendo um boxe aí gigantesco para lançar em setembro por conta da comemoração de 30 anos do disco. E é um disco que quebrou totalmente as regras do que era o heavy metal, né? O heavy metal passou a ser um gênero que chegou à casa de muitas pessoas. Então, você não tinha nenhum disco de heavy metal, e eu considero esse disco um disco de heavy metal, legítimo, moderno à época, e até hoje ainda tem músicas que são bastante modernas ao meu ouvido, mas ele é um disco que levou o heavy metal para a casa de muitas pessoas. Então, trusões, eu sei que vocês, quando a banda sai do nicho, deixa de ser a banda de vocês do coração, e mais gente começa a gostar, vocês odeiam a banda. Mas vocês não podem deixar de admitir que é um álbum que levou o heavy metal para as massas. E se eu estou aqui hoje fazendo resenhas e fazendo conteúdo sobre heavy metal, tudo começou com o Black Album e a geração ali de 91. As pessoas que não gostavam de heavy metal ouviram o Black Album e se viram gostando de um disco de metal. Ele não é pop, e as pessoas que gostavam de pop passaram a gostar do Black Album, que é metal. Ele foi o disco que conseguiu sair da barreira, ele rompeu a barreira, ele saiu do nicho do metal e foi para a barreira do disco de rock, a barreira do rock. Quem gostava de rock começou a ouvir o Metallica ou até a ouvir outras bandas por influência do Black Album. É um disco de rock robusto e moderno e pesado, como o Metallica sempre foi. O Metallica nunca deixou de ser uma banda pesada. Ele pode ter saído do nicho do trash metal, mas ele não saiu do nicho do metal. Ele está lá encrustado no metal, só que ele levou o metal para as massas. Coisa que outros grupos não conseguiram fazer. Inclusive o Bruce Dixon deu uma declaração recente falando que o Metallica era um dos grandes responsáveis por ter feito algo que ninguém conseguiu fazer, que era levar, fazer essa transição do metal, levar o metal para o maior número de pessoas. Então vamos para as faixas. São 12 músicas num total de 62 minutos e 31 segundos. Começa com Entre Sandman. Entre Homem de Areia. O Sandman aí é aquele personagem dos sonhos e tal. Que abertura, velho. Que abertura, Cláudio. Começa com um riff de guitarra bem tímido, sem distorção. Daqui a pouco entra a bateria explodindo tudo e a guitarra distorcida. Aí o riff, que era tímido, fica pesadíssimo. Logo entra a James cantando muito melhor do que antes, como eu disse. E, inclusive, usando técnicas vocais que ele nunca tinha usado antes. Como na parte que ele interage lá com a criança, né? Tem uma criancinha que entra lá. É um outro Metallica em comparação com os álbuns anteriores que abriam sempre com o Thrash Metal rápido, né? Aquele negócio barulhento, rápido. Barulhento no bom sentido, viu? Do Thrash Metal. Outra coisa que grita aqui é a produção que a gente falou. Absurdamente superior. Quem ouviu, quem estava acostumado com Injustice for All e botou o Black Album para ouvir, explodiu a cabeça, né? Porque era um disco sem baixo, né? Por mais que as músicas sejam boas e tal e Thrash Metal progressivo, mas não se compara. A curiosidade é que Enter Sandman é a mais popular no Spotify. Para mim foi uma surpresa porque eu achei que seria Nothing Else Matters. Talvez, porque é a primeira música, talvez seja isso, mas para mim, melhor abertura impossível. É, como você falou, Metallica, ele vinha, pelo menos do Ride the Light, né? Até o Injustice for All, eles tinham criado um padrão, né? Abria com um dedilhadozinho, aí vinha uma música porradona, aí a segunda música era uma música mais épica, geralmente poderia dar o título ao álbum, e a terceira música caía numa balada. Então, assim, se você pega os três álbuns, eles estão mais ou menos nessa ordem, nessa sequência, nesse padrão. Chega nesse disco, eles romperam todos os padrões, todos, todos os padrões pré-concebidos que eles mesmos tinham criado e tinham jogado para as pessoas. Essa abertura de The Sandman é maravilhosa. Para mim, The Sandman é uma das melhores músicas de rock, metal, qualquer coisa que você queira dizer do mundo. Ela, para mim, é top 10, para mim, não fica devendo nada à Paranoid, à rock and roll do Led Zeppelin, enfim, a qualquer música que você queira dizer, para mim, The Sandman está lá. Ela tinha um frescor, olha aí o meu frescor, ela tinha um frescor na época que nenhuma outra banda tinha, pelo menos uma banda de metal tinha, bandas de rock até poderiam ter, mas de metal, que estavam indo no metal, elas não tinham essa estrutura diferenciada que o Metallica lançou ali em Intercent. Eu lembro muito bem quando eu ouvi Intercent pela primeira vez, foi num programa da MTV, que era aquele Video Musical Awards, que era a premiação da MTV, dos clipes, etc, e eles anunciaram Metallica vai participar e vai tocar uma música nova. Porra, naquela época, sem internet, a gente precisa frisar isso, sem internet, sem nada disso, você escutar uma música nova de uma banda era uma coisa, era um evento, você parava tudo que você ia fazer, ficava de frente para a televisão ou para o rádio, se fosse, e ia ficar ouvindo. E eu lembro que quando Metallica entrou e começou a Intercent, eu falei, o que está acontecendo aqui? Que banda é essa? Que música é essa? E de imediato, eu falei, cara, é sensacional. E eu acho, realmente, é uma das minhas músicas favoritas do Metallica. Tudo que você falou só adiciona como qualitativo. E tem umas curiosidades, né? A Enter Samuel foi a primeira música composta e ela foi composta baseada num riff que o Kirk Hammett criou. Veja você, porque geralmente os riffs quem faz era o James Hetfield, mas a ideia do riff é do Kirk Hammett, que o Lars Ulrich foi e deu uma mexida e aí eles, o Lars Ulrich e o James Hetfield criaram a música, compuseram a música, porque eles, os dois compuseram tipo sete, oito músicas, demos, na casa do Lars Ulrich e levaram para o Bob Rock ouvir. Com vocal ou sem vocal, se você escutar a versão demo dessa música só tocada pelo Lars e pelo James, ela está toda desenhada. A música está pronta, prontinha, ela só não tem vocal, mas ela estava totalmente pronta e tem solo do James Hetfield na música, um negócio assim bem bacana, bem interessante. Mas a ideia toda já estava pronta e o Bob Rock só fez embelezar, vamos dizer assim, e fazer com que o James conseguisse fazer esse vocal que você falou, diferenciado. Mas ela foi a primeira a ser composta, porém, ela foi a última a ficar pronta, porque o James, essa foi a última música que o James fez de letra e tem uma história curiosa sobre a letra que ele, quando escreveu a letra, ele fez a letra sobre uma coisa chamada crib death, crib death é morte no berço. Então, era sobre um efeito em que crianças morrem durante o sono no berço e ele escreveu a letra, uma letra pesada e o management do Metallica falou assim, cara, não dá pra fazer uma música dessa com potencial de sigo com essa letra. Aí chegou pro Lars Ulrich e pro Bob Rock, vocês têm que conversar com o cara. Aí, o Lars Ulrich e o Bob Rock sentam com o James Edfield e falam, cara, olha só, não é que seja ruim, mas acho que você pode fazer melhor. E aí, ele ficou puto, falou, porra, que isso, como vocês conseguem se atrever a falar, eu sou o escritor da banda, vocês não podem falar isso. Ficou puto, mas falou, porra, vou fazer de novo. Fez e fez essa letra que eu acho sensacional, uma letra mais abrangente, bacana, mas quase lúdica no sentido de pesadelo, transformou a música num pesadelo. E a música é esse sucesso todo que é por conta dessas conjunções também, né? É, eu lembro dessa parada do riff. O riff, ele que Kirk Hammett fez, era mais curto, não tinha repetição no meio, era... Tipo, era só o começo e o final, né? A galera disse, vamos repetir essa parte do começo. O Lars Ulrich que fez isso, o Lars Ulrich falou pra ele, cara, pega essa parte aqui e repete três vezes, aí essa outra parte daqui você joga pro final, aí saiu a música. Outro detalhe que eu lembrei, que me veio à mente agora, é que, pelo menos aqui no Brasil, essa época, era a transição do vinil para o CD. Sim. Já tava aquele espanto da qualidade do CD, ou qualidade de CD, olha a qualidade do CD. Pra quem recebeu o CD do Black Album, na época, era uma explosão maior ainda, né? É, eu ainda comprei ele em vinil. O vinil era duplo, bonitão, comprei ele em vinil, já tinha um som maravilhoso, aí quando eu comprei em CD, eu falei, é... a história muda. Faixa 2, Sad But True. Triste, mas verdadeiro, mais uma abertura poderosa, com muita ignorância, é a música toda em cima do riff lento, pesadíssimo e muito marcante. Eu vou repetir isso, porque foi uma fórmula que eles usaram, né? Faziam um riff muito bom, muito curto, muito simples, e vão fazer em cima dele. Bem distante do trash metal progressivo que eles vinham fazendo antes, né? Principalmente no Injustice For All. Tudo aqui é muito simples, mais objetivo e, repito, com uma produção excelente. Som cheio, gordo, som gordo, entre aspas, né? Você ouve tudo muito bem, inclusive o baixo, né? Vale ressaltar, vieram de um disco sem baixo. Uma qualidade que eu acho interessante dela é que, mesmo com tanto peso, Sad But True agradou muita gente que curtia pop. Feito, a gente comentou agora há pouco. De repente, as pessoas se converteram ao heavy metal na segunda música do disco, velho. Quem não gostava de metal, renegava metal, falava que era música rock pauleira, música de gente doidona, botou na música dois, olha só, estou gostando de rock pauleira agora. Cara, eu acho que Sad But True, ela foi um single, né? A gente não pode esquecer que ela foi single. Então, veja você que uma música como essa que, pra mim, acho que é a música mais pesada do álbum, ela foi lançada como um single e fez muito sucesso, né? E é uma música que eu acho sensacional. Assim, cara, a gente começa a analisar a faixa, você vê assim, o disco abre com Enter Sandman, aí vem Sad But True, você fala, caraca, bicho, o que que tá acontecendo, né? O mundo tá acabando e eu não fui informado, porque, e é uma música que é, ela tem uma coisa que o Metallica ainda não tinha feito ou tinha batido na trave nisso, que era o andamento, né? Fazer uma música com um andamento, com um groove, com uma levada, com encorpada, como você falou, com um som gordo, totalmente preenchido o espectro sonoro, você escuta o baixo, tem nota grave, a bateria, deixou de ser aquela bateria, dois bumbos, aquela coisa frenética, parece uma bateria cadenciada, que leva a música. o Bob Rock, ele botou, ele classificou a música quando ele ouviu pela primeira vez como a Cashmere dos anos 90, né? Cashmere é uma música muito copiada do Led Zeppelin, que é uma música que definiu uns padrões diferentes na época que o Led Zeppelin lançou no Fiscal Graffiti e o Bob Rock, quando ouviu a primeira vez, falou, cara, isso aqui é a Cashmere dos anos 90. Eu diria que é a Cashmere dos anos 90 tocado pelos Filhos Bastardos do Black Sabbath, né? Porque o peso que a música tem, esse peso monolítico, é um peso que jamais o Metallica poderia ter chegado a ele se não fosse o Black Sabbath, se não tivesse escutado muito Black Sabbath na sua formação musical. Então é uma música, cara, a letra também, eu acho uma letra muito legal, a letra tem tudo a ver, e aí a gente tem que começar a falar também do James Hatfield, letrista, como ele dá um salto de qualidade dos outros, não que ele fosse ruim antes, eu acho até que ele tem letras muito boas antes também, só que ele muda o espectro das letras dele, que antes você pega o Just For All, o álbum mais recente deles até então, era um álbum político, é um álbum que falava sobre praticamente político ele inteiro, você pega o Master of Puppets, a própria música Master of Puppets fala sobre os problemas da adição, de você ser um adicto, etc, Leper Messiah fala sobre questões religiosas que ele vai voltar a abordar nesse disco também, só que de um outro ponto de vista, então assim, o James Hatfield, letrista nesse disco também, aliás, eu vou te falar uma coisa, Rafael, eu vou te confidenciar uma coisa pra você e pra todo mundo que tá assistindo, pra mim, esse disco é um disco do James Hatfield, ponto. Olha aí, Lars Urk não gostou disso, ele ficou com ciúminho, ficou com ciúmes, ficou com ciúmes. Vai ter que entubar essa, Lars. Ah, e tem uma outra coisa interessante pra falar dessa música, que é o seguinte, o Metallica usava afinação tradicional o tempo inteiro, pra quem músico sabe que a afinação tradicional começa em Mi, e o Metallica só fazia a música na afinação tradicional em tom de Mi. Beleza. O Bob Rock chegou pra eles e falou assim, cara, vocês tão vendo que todas as músicas que vocês trouxeram aqui, todas elas são em Mi? Aí eles falaram, pô, mas Mi é a nota mais baixa que tem, fica mais pesada. Aí ele falou assim, cara, olha só, vou falar pra vocês, o disco que vocês, que me trouxe até aqui, que é o Dr. Feelgood, ele é um disco todo afinado em drop D. Drop D é uma afinação não convencional, e hoje em dia até nem mais convencional, mas ela não é a afinação padrão, onde ela é afinada em ré. O tom passa a ser ré e ela passa a ser um tom abaixo da afinação normal. E aí o Bob Rock falou pra eles, cara, os discos que vocês gostam lá do Motley com o Dr. Feelgood, eles afinaram todo em drop D. Por que você não pega essa música e afina ela e passa pra afinação drop D? E aí eles fizeram. E aí eles mudaram a afinação da música e por isso que ela soa muito pesada, porque drop D é uma afinação bastante pesada e que a galera de Seattle usou muito essa afinação. Então o Metallica já fazia isso já perto da galera de Seattle, antes da galera de Seattle estourar, né? Porque a galera de Seattle vai estourar mais um pouco depois. Faixa 3, Holier Than Doe. Mais sagrado que tu. Agora dá uma acelerada, mas sem perder o peso, música simples e muito empolgante. Mais uma vez eles seguem o padrão das duas anteriores, basicamente compuseram um riff de guitarra muito bom e a música inteira em cima desse riff. mas aqui é mais simples ainda. Primeiro é o riff, depois segura o acorde pra James cantar e aí entra James cantando. Paradinha pra ouvir o baixo, olha aí, pra redimir, se redimir do disco sem baixo, né? Um solo de guitarra e pronto. A música é essa daí. Mas nada disso diminui a qualidade, né? É uma simplicidade, mas com muita competência e é uma grande música. É, o Metallica, essa música eu acho que o Metallica é sendo Metallica, né? Eu acho que quando você começa a escutar o disco, você chega na terceira música e você fala assim, putz, isso aqui é o mais próximo que tem do Metallica até então, até a terceira música, isso aqui, de repente, é o mais próximo que o Metallica, ó, Metallica tá voltando a ser mais rápida, não sei o quê, ó, legal. E uma curiosidade é que essa música, o Bobby Rock apostava nela como sendo o primeiro single do álbum. Ele falava com os caras, olha, vocês têm que lançar essa música como o primeiro single, essa é a música que vocês, pô, é a música que vai marcar vocês, que vai lançar vocês. E eles falam, não, vai ser a intersendium. Eles acreditavam mais na intersendium e venceram esse argumento do Bobby Rock. O Bobby Rock não vencia todos os argumentos, só pra mostrar que ele não vencia todos os argumentos e que ele podia errar também, embora tivesse muitos acertos. E é interessante, você começa a prestar atenção na música, logo no início dela tem um som, você fala assim, cara, que som é esse, né? E o som é o som de talk box. Talk box é aquele efeito que você usa na guitarra que o guitarrista toca a nota e faz o barulho naquele canozinho que fica ali perto do microfone, que é muito conhecido por Leave On A Prayer do Bon Jovi, aquele uau, uau, bau, bau, e quem popularizou isso muito foi o Peter Frampton nos anos 70 e o Bon Jovi nos anos 80 com o Leave On A Prayer. O Foo Fighters também fez depois. O Foo Fighters fez depois, mas isso tem ali muito baixo, não tá na mixagem, mas se você escutar bem no início, você vai falar, caraca, eu tenho um Talkbox aqui, e é legal que tem passagem disso em vídeo, se procurar na internet, deles se sacaneando, sacaneando o Bob e o Rock, falando assim, caramba, o Talkbox, estavam aí querendo imitar o Bon Jovi, né? Mais uma pros trusões aí. Faixa 4, The Unforgiven. O Imperdoável. Uma das maiores heavy ballads já feitas. Aliás, digo até mais, duas das maiores heavy ballads já feitas estão nesse mesmo disco. Na época em que eu descobri o Black Album, essa foi a música que mais me marcou. Tipo, caralho, o que é que tá acontecendo aqui? Mais do que NTSN, mais do que Nothing Else Matters. Enfim, ela começa tão bonita e tão suave com aquele dedilhado de violão pra de repente ficar pesadíssima no verso e vai suavizando até cair no refrão. Termina delicada como começou. The Unforgiven te leva a esses extremos com uma naturalidade incrível. Zero defeitos, não tenho mais o que falar, música perfeita. Essa aí, durante muitos anos, é o meu calcanhar de Aquiles no Metallica até aí. Eu nunca gostei dessa música. Olha aí, poêmica! Poêmica! Eu odiava essa música, achava essa música chatíssima, não gostava do refrão. Enfim, mas até mais recente que eu comecei a escutar o álbum, e até pra gravar o programa aqui, escutei bastante o álbum essa semana, eu mudei um pouco a minha percepção da música. Eu deixei de odiar a música. Ela não é uma das músicas que eu mais gosto, mas a minha percepção da música mudou bastante, porque eu comecei a escutar muito disco no fone pra ter uma percepção diferenciada que era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida era escutar esse álbum no fone. E quando a gente escuta muitas músicas no fone, a gente percebe coisas que a gente não percebe quando escuta no ambiente, nas caixas de som, porque às vezes você está fazendo outras coisas, você não está na sala, você está no quarto, você está, enfim, em outros lugares e a música está tocando, mas quando você está no fone, está ali. Então, eu acho o Forgiven, acho que talvez nesse álbum ela seja a coisa mais ousada que o Metallica fez até então, porque ela tem uma dimensão muito grande, muito ampla, coisa que o Metallica ainda não tinha feito. Aí você tem influência de Amy Morricone, tem aquela coisa de Western, da trilha sonora de Western, e eles são muito fãs do Amy Morricone, tanto que eles abrem os shows com uma das músicas do Amy Morricone, que é uma música para o filme The Good, The Bad and The Ugly, se eu não estou enganado, eu esqueci o nome da música agora. Ecstasy of Gold. Of Gold, isso aí, exatamente, obrigado. aproveitando que eu interferi aqui, tem aquele barulho do começo, não sei se é uma sirene, não sei o que, é uma buzina, parece uma buzina, foi roubada de um filme de Western também, eles mexeram no áudio, inverteram, fizeram um negócio ali e incluíram no começo da música. Eu acho que o álbum tem isso, mas acho que essa música mostra mais, o álbum tem uma dimensionalidade quase cinematográfica e essa música tem essa grandiosidade, talvez seja por isso que na época eu não gostei tanto, porque ela tem uma grandiosidade, a composição dela é muito boa, os arranjos são muito bons, a interpretação do James Hetfield é muito boa, a letra é muito legal, o clipe na época também era um clipe bastante marcante, todo em preto e branco, com aquele velho, é muito legal e é uma das letras mais pessoais do James Hetfield, porque nesse disco ele está cada vez mais pessoal e essa é uma letra que ele admitiu anos depois que é uma letra muito pessoal para ele e se você conhece um pouco a história do James Hetfield você consegue enxergar isso na letra, isso que é interessante, porque a letra ela tem uma universalidade, qualquer um pode se relacionar com ela ou com trechos dela e é uma coisa que ele tirou da experiência dele. e tem uma coisa interessante nela também que ela apresenta uma dinâmica invertida, porque até então o pessoal ah, mas o Metallica fazendo balada, vamos lembrar que Metallica já fazia balada nos outros álbuns, desde o Ride the Lighting, desde o Ride the Lighting, Fate to Black, Welcome Home, One é uma semi-balada, e o Metallica é sempre as baladas do Metallica, como é que era a estrutura do Metallica, das baladas deles? Começavam mais devagar e ficavam mais pesadas no refrão e no final da música geralmente ela estava muito mais pesada. A dinâmica de El Forgiver é diferente, ela até começa mais lenta, mas quando ele começa a cantar entra um peso, ele canta a música pesada, quando chega no refrão ela fica extremamente delicada, ele começa a cantar mais baixo, mais suave, então eles inverteram a dinâmica de fazer, que é uma outra coisa interessante, que é também uma sugestão, se eu não estou enganado, do Bob Brock. Ah, e outra coisa, o solo, cara, eu não sou fã do Kirk Hammett, assim, até acho que eu não gosto muito dos timbres que ele usa, ele é um guitarrista muito bom, etc, tem uma técnica excelente, não tenho nada para falar disso, mas não me agrada tanto, mas a preparação para o solo que cai e fica aquele dedilhado que é do James Edfield, quando entra o solo dele, a construção do solo dessa música, eu acho sensacional, talvez seja um dos solos do Kirk Hammett que eu mais gosto, eu acho um dos melhores, e é interessante porque ele ficou um tempo para gravar esse solo e o Bob Rock em cima dele, cara, você tem que comer, tomar banho, viver esse solo, faz esse solo, tem vídeo na internet dele tentando fazer o solo e o Lazarus assim, não, fazendo cara feia para um solo que ele estava fazendo horroroso para a música e o Bob Rock vai lá, cara, vai, faz esse solo, vai lá, faz aí, não sei o que, pressiona ele mesmo e ele vai e faz o solo, cara, tipo um take ali, ele constrói o solo, todo o solo já sai meio pronto ali, cara, o solo dessa música eu acho brilhante. Verdade, faixa 5, wherever I may roam, onde quer que eu possa vagar, começa com uma intro de cítara, ou a guitarra cítara, e acelera em mais um riff de guitarra pesadíssimo, essa daqui conta com a grande interpretação vocal de James Hetfield, e a banda explora muito a alternância de velocidade entre as sessões da música. Inclusive a quebra para o refrão ficou ótima para tocar em show e o público cantar junto. Outra que se baseia em um grande riff de guitarra e funciona muito bem, música excelente. Outro single do álbum, outro potente single do álbum, talvez não tenha feito tanto sucesso quanto os outros, mas é um grande single, é uma grande música, sobretudo como você falou, uma música ao vivo, ela ganha muito. E é interessante essa introdução dela, porque tem essa coisa de usar essa guitarra cítara, que é um instrumento que no heavy metal não se usa, praticamente. Então é uma sacação bacana, ela tem essa coisa meio oriental, tanto que o Kirk realmente para fazer o solo, ele usou a escala oriental para fazer o solo da música. E tem um outro som muito bacana, quando a música começa o som, é tipo um barulho, aquilo é feito com um baixo de 12 cordas, que tem aquele som grave, pesado, você acha que é alguém batendo em alguma coisa? Não, é um baixo de 12 cordas, sendo espancado ali pelo Jason Newell, e ela vai sendo criada, como o Metallica nesse disco ele consegue criar nuances, até chegar naquele peso que é a característica da banda, só que agora para mim é um peso muito mais encorpado mesmo. Acho que a importância do Jason Newell, Fincada na vontade do Bob Rock de produzir um dos álbuns, sonicamente falando, mais perfeitos, eu acho o Bob Rock muito importante para trazer o Jason para a banda, porque o Jason estava alijado da banda praticamente. Ele estava puto, ele estava puto, gravou um disco todinho, que não serviu para nada a gravação dele. Para nada, né cara, é engraçado porque a gente pega, quando ele entra na banda, que ele grava o Garage Days Revisited, você escuta o baixo total na cara, aí os caras vão gravar o In Just For All, cadê o baixo do Caio, o baixista não veio? Então a importância do Bob Rock para trazer o Jason para a vida aí, né? Essa é, digamos, a mais suja, entre aspas, até aqui, na minha opinião, ela é pesadona o tempo todo, James canta bem agressivo, e Lars faz ótimas linhas de bateria, saudade quando Lars fazia ótimas linhas de bateria. Perto das anteriores, representa uma leve queda de qualidade, mas o nível das concorrentes também, é alto demais. Mas chega a ser covardia. E é uma ótima música também. É, essa é a música um tanto polêmica, né? Com essa questão da bandeira, desse slogan, não sei o quê, mas eu entendo, à época, o Metallica pegando essa bandeira, usando o significado dela, à época, era tipo um grito de liberdade. Eu encaro dessa forma, do tipo, olha, não pisem na gente, esse aqui é o nosso atestado de liberdade, a gente pode fazer o que a gente quer, a gente vai fazer o que a gente quer, não venha pisar na gente, não venha falar mal da gente, a gente está meio que contra as críticas que vão vir, a gente quer fazer o que a gente quer fazer, é o nosso grito de independência. Tirada a polêmica que a bandeira foi envolta, anos depois... Mas tem uma galera, tem uma galera que gosta de pegar as bandeiras e dizer que é o símbolo deles, né? É, tem isso. Tem essa galera, tem esse mau costume, né? Não, essa bandeira é minha agora, vou usar para a minha causa aqui. Eles raptam, eles sequestram determinadas bandeiras por causas próprias que não são nada nobres, né? Que se diga de passagem. É, sequestradores. Sequestradores. E nas gravações, quem pegar vídeo aí das gravações do álbum, tem, na sala de controle, na sala onde eles estão gravando o disco, tem essa bandeira lá. Não é uma coisa que ficou despertada. Não, eles usaram... A bandeira está lá. Só que eu encaro dessa maneira. Essa música eu não curto. Eu não acho essa música tão boa. E o próprio James Hatfield deu uma entrevista no início dos anos 2000, 2007, que ele falava que tinha três músicas no álbum que ele não gostava. Uma delas é essa. Ele fala, musicalmente falando, eu não gosto dela. Eu não acho que a música seja tão boa. Ela podia ter sido trabalhada melhor. E eu concordo muito com ele. Essa música também nunca foi muito a minha. E a letra dela, ele usa na letra trechos de eslogans que eram utilizados na guerra da independência americana. Tipo, liberty or death, que era uma coisa que era dita lá na época. Então, to secure peace is to prepare for all. Ou seja, para segurar a paz, nós temos que estar preparados para a guerra. Então, ele utiliza eslogans que foram utilizados na guerra de independência para fazer a letra. E eu acho que é um líbilo pela independência da banda para poder fazer o que quiser sem as amarras do nicho do metal, da galera cobrando. Vocês têm que ser trash metal, fazer isso, fazer aquilo, qualquer coisa, né? A gente sabe muito bem o que acontece. Era a transição do vinil para o CD. No vinil, os discos tinham 40 minutos, por aí, né? E agora o disco teve mais de uma hora, pouco mais de uma hora. Se fosse um vinil, quatro músicas, no mínimo, cairiam, né? Não seria um disco de 12 músicas, seria um de 8. Essa, certamente, seria uma das que deveriam cair. Então, agora, faixa 7, Through the Never. Através do Nunca, título que foi usado no filme que o Metallica lançou em 2013, música bem energética com o riff de guitarra simplérrimo e refrão bem marcado pela bateria. O interessante é que o refrão faz a música parar para depois correr de novo, né? Isso aí fica bem legal, né? Você para, pam, pam, aí, opa, o que aconteceu? Aí, pam, 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 aí continua, né? Eu acho isso massa. Com todas as mudanças de ritmo que ela tem, é a que mais se parece com as mais antigas, né? Se piorar a produção e tirar o baixo, caberia perfeitamente no Injustice for All. Música que eu curto muito. Adorei essa, se piorar a produção e tirar o baixo. É isso aí mesmo. Mas ela é isso, né? Ela começa pesadona, rápida, depois ela entra para um lado mais cadenciado, cadenciando. Eu acho legal. Essa é uma das músicas que o James Redfield também não curte muito, mas eu acho que é mais pela questão lírica, né? Mais pela letra dele. Ele acha que a letra não foi tão bem desenvolvida. A música eu acho empurradona na cara também, com groove, produção sensacional, vocal dele também, acho. O legal nesse disco é que ele apresenta várias nuances da banda e várias nuances do próprio James, né? Quando ele tem que ser agressivo, ele é, ele continua sendo, só que com uma qualidade melhor. E quando ele tem que ser suave e interpretar mais a música, ele consegue também. Então, pra mim, eu acho que assim, ele amadureceu muito nesse disco, tanto como músico, como letrista, né? É um processo de amadurecimento do James Redfield, eu acho que da banda como um todo, mas acho que dele tá mais na cara, né? É mais evidenciado, porque ele é letrista. E ele praticamente gravou todas as guitarras rítmicas do álbum. O Kirk, ele fez mesmo, foi solo. E tem música que ele não tocou absolutamente nada, mas quando a gente chegar lá, a gente fala. É, essa questão do amadurecimento é interessante. Se você começar a lembrar da idade dos caras, quando eles começaram, se você pegar as fotos dos caras no Killen All, era um bando de moleque. Era uma banda... O Chien era cara mesmo. É, pô. Killen All é de 83, não é isso? Isso. Pronto. Aí você coloca aí até 91, pelo menos já são adultos. Exatamente. Então já é outra coisa. Amadureceram bastante. Nesse período da vida, a pessoa amadurece demais. É, o Lars Ute, ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante, que ele falou o seguinte, olha, nós começamos a tocar e de repente as coisas foram tipo uma avalanche. A gente aprendeu o básico para poder tocar junto, de repente a gente estava fazendo, já estava gravando um álbum. E aí aquele álbum já começou a levar a gente para a estrada. E aí era aquele ciclo, grava álbum, vai para a estrada, grava álbum, vai para a estrada, a gente meio que aprendeu a tocar ali, só que não dava para segurar com o que a gente tinha de conhecimento esse ritmo. então a gente, ele falou, eu fui ter aula de bateria, o Kirk Hammett foi ter aula de guitarra com o Joyce Satriani, aquela coisa toda, por quê? Porque a competição ali no metal, ela é muito visceral nesse aspecto, você tem que demonstrar que você toca, porque no metal é essa coisa, o melhor guitarrista do mundo, o melhor baixista do mundo, o melhor baterista do mundo, o melhor cantor do mundo, você tem que ser sempre o melhor, uma cobrança muito grande. Por isso que eles chegam até o In Just For All querendo mostrar um serviço absurdo, a gente tem que mostrar que a gente consegue fazer andamentos loucos, variações mil e tocar pra caramba, e aí chega nesse disco e eles falam, a gente está cansado disso, cansamos, nós somos seres humanos que queremos ter outras experiências, vamos fazer coisas diferentes, e o diferente no heavy metal ele nem sempre é bem visto, ou a maior parte do tempo ele é mal visto, mas eu acho que faz parte do ser humano se amadurecer, eles não são mais os garotos, naquela época, oito anos depois do que o Lemol, nove anos depois da formação da banda, nove, dez anos depois da formação da banda, eles são outras pessoas, eles têm uma experiência de vida até aquele momento ali que eles falam assim, eles olharam pra trás e falam, cara, a gente já fez isso, a gente quer fazer coisa diferente, felizmente, porque às vezes a coisa diferente ela pode não agradar, felizmente nesse momento aqui, tudo, toda a conjunção de fatores fez com que a mudança deles fosse certeira, fosse no álbum. E uma reflexão que teu comentário trouxe foi essa questão de no rock, no metal, tem que ter, todo mundo tem que ser o melhor e tal, você não vê em outros ritmos, no pop, no reggae, no tecno, claro que eu não curto, não consumo esse tipo de música, mas você não vê a galera de outros ritmos, sei lá, de forró, ficar dizendo, olha só, é o melhor sanfoneiro do mundo, é o maior baixista do mundo, não, a música é boa, a música é ruim, a música te pega ou não te pega, não fica essa idolatria, essa coisa, oh, o cara tem que ser um virtuosão, não, só no rock acontece, é quase uma olimpíada de instrumentistas, olha aí, quem faz o maior número, põe o maior número de notas por segundo, essa coisa, o guitarrista mais rápido, o baterista mais rápido, o cara, o mais rápido é o Bolt lá, sem letras rasas, que quebra recorde, aquilo ali é competição, música é arte, outra coisa, é como você falou, é a música ser boa ou não, te agradar, te pegar no ouvido por ser uma melodia bacana, uma letra isso, enfim, qualquer coisa, né? É, o resultado disso hoje é o Metal Bululu, conhece o Metal Bululu? Metal Bululu! Pronto, tá vendo que vocês criaram Metal Bululu! Faixa 8, Nothing Else Matters! Nada mais importa, quando chega nessa música, nada mais importa. a grande balada do disco, certamente a música mais conhecida do Metallica pelo público fora do metal, tanto é que o vídeo oficial já passou a marca de um bilhão de visualizações no YouTube, enquanto Entertainment, tem menos da metade disso, eu chamei a atenção por Entertainment, porque no Spotify ela é a mais ouvida, né? Mas, no YouTube, um bilhão, você sabe que é um bilhão de visualizações no YouTube, poucos vídeos no mundo tem isso aí no YouTube, quase nenhum. Música belíssima, onde James Hetfield descarrega toda a sua sensibilidade como compositor, a música é só dele, e as orquestrações de Michael Kemen deram uma força maior ainda à composição. Música fenomenal, que contribuiu muito não só para esse disco, mas também para o Metallica ter se tornado a maior banda de metal do mundo em popularidade. Pô, Paula Fernandes do sertanejo apareceu tocando Nothing Else Matters, tá ligado? Ivete Sangalo cantou uma do Metallica uma vez, se eu não me engano foi essa também. Então, uma música assim que explodiu a bolha do metal aí nesse caso. É exatamente isso que você falou, ela saiu do metal, é aquela música que faz o Metallica transcender o gênero, ela atinge tanto o cantor de sertanejo quanto a cantora de axé, o de pagode, enfim, ela saiu do nicho, ela projetou Metallica para um público que não tinha conhecimento da banda, que não tinha uma razão sequer para gostar da banda e a partir dessa música traz um público, isso, obviamente, a gente tem discussões sobre se isso é positivo ou negativo, mas isso é uma outra questão, né? Mas eu acho que em certo grau é muito positivo porque você torna a banda popular e, por conseguinte, você pode levar outras bandas a se tornarem populares também, enfim. Mas a música, eu mencionei antes que tem uma inspiração para o vocal do James Atfield em duas músicas que é totalmente fora do metal. E é nessa música e na Unforgiven o James Atfield chegou para o Bobby Roque e pegou um disco de um cantor que eu particularmente gosto, mas que não é muito popular. A música, tem uma música dele muito conhecida, é um cantor chamado Chris Isaac, tem uma música muito conhecida chamada Wicked Game, que fez muito sucesso pelo clipe belíssimo que tinha ele com uma modelo se beijando preto e branco, passou pra caramba aqui na MTV. E o James Atfield botou o disco do Chris Isaac para o Bobby Roque e falou assim, cara, eu quero cantar que nem esse cara, eu quero interpretar que nem esse cara. E o Bobby Roque foi ajudando ele, foi ajudando o James a chegar na interpretação necessária que satisfizesse tanto o James Atfield primeiro e depois o Bobby Roque do ponto de vista como produtor. E é North Nails Married and Unforgiven e ele consegue ter essas nuances tão próprias que você não vê isso em nenhum outro disco do Metallica anterior, nesse disco. E essas duas músicas, tanto North Nails Married como Unforgiven são músicas muito pessoais do James Atfield. Essa música, a North Nails Married, ele conta que ele estava ao telefone com um amigo e estava com um violão e ele começou a dedilhar. Por quê? Porque ela é toda em, como ele chama, em open strings, né? Você não precisa botar ou fazer uma marcação no braço, você só dedilhado. Ele começou a dedilhar, depois que você pegar o violão e dedilhar, fazer um dedilhado para baixo, você fala, ih, North Nails Merdas. E foi isso. Ele estava no telefone e começou a dedilhar, ele falou assim, opa, aí pediu licença, falou, peraí, tá? Desligou e começou a compor a música ali. Mas ele falou, essa música não é uma música para a banda, essa é uma música para mim. Ele compôs a música para ele, ele não tinha a menor ideia de apresentar a música para a banda, porque para ele essa música não tinha nada a ver com o Metallica. Alguém da banda, ele não sabe dizer, ele acha que foi o Lars, ouviu a música e falou assim, não, pode dar essa música para cá, que a gente vai gravar essa música e essa música é muito boa. E o Lars Ulck fala, olha, uma música como essa, você não tem barreiras, você não pode criar barreiras, limitações. Então, a ideia do Bob Rock de chamar alguém para fazer um arranjo de cordas, o Lars Ulck falou, cara, eu topei na hora, porque não tem como limitar essa música, é uma música muito, muito diferente, muito bonita, muito simples também, né? que só foi sendo embelezada. E é uma música que o James Edfield escreveu, assim como o Wherever I May One, dessas agruras da vida na estrada, né? De você ficar longe das pessoas que você gosta por muito tempo, para fazer shows, etc., rodar o mundo. E ele já estava sentindo um pouco disso, ele estava com uma namorada à época e ele faz essa música. Porém, essa música não agradou todo mundo, a banda não, porque o Kirk Hammett deu uma declaração, na época, falou assim, pô, eu ouvi a música, falei, ah, James fez uma música para a namorada dele, caraca, que saco, tipo alguma coisa assim. Mas, é aquela coisa, né? Passado 30 anos, você vê o que a música fez para a banda, né? E tem um outro detalhe, eu falei lá, que tem música que o Kirk não toca, é essa. Essa música, o Kirk Hammett não toca, quem toca tudo é o James, até o solo. Até o solo. E tem um arranjo de Michael Cameron, que é o... que é o maestro, que fez depois lá o disco com a orquestra, né? Foi ele aí. E tem uma versão que o Metallica chama de elevator version, a versão do elevador, né? Porque o Michael Cameron, ele fez a orquestração todinha, mas se você ouvir a música do Black Album, ela não tem tanto, né? Eles usaram só umas partes. botaram bem baixo da mixagem também, né? Mixaram bem baixo. Aí depois eles pegaram, fizeram outra versão, tá disponível aí nos streamings também, que é orchestral version, né? Em outros lugares tá elevator version, e aí é vocal e a orquestra lá em cima, né? É vocal e ela não tem bateria, né? É só o violão dedilhado, ele cantando e orquestra, né? E o Michael Cameron, além disso, você falou que ele é responsável por reger a orquestra do SM1, ele também fez um arranjo de cordas, que é uma das músicas que é de uma música de uma banda de metal, que é uma das músicas também mais conhecidas aí, que é a Silent Lucidity do Queensryche. O arranjo também é do Michael Cameron. E tem uma outra coisa interessante também sobre essa música que compõe essa imagem do James Atwood não querer que a banda gravasse, que o Metallica fez uma uma listening party, né? Que era uma festa pra escutar os discos, no Madison Square Garden em Nova York, que é um ginásio pra 20 mil pessoas e eles puseram o álbum pra tocar antes do álbum ser lançado, deram os ingressos, distribuíram o ingresso pra 20 mil pessoas, 20 mil pessoas foram pro Madison Square Garden apenas pra ouvir o álbum, que a banda não tocou. Inclusive o Larzul que fala que foi antes do Metallica tocar, poder tocar ao vivo no Madison Square Garden e o Metallica esteve lá. E o James Atwood fala o seguinte, pô, eu tava esperando no momento que fosse tocar na final de esmeria, você ia ver a galera, o fã do Metallica, vomitando quando tocasse na final de esmeria. Tamanha era a preocupação dele dessa música ter sido gravada e posta no disco, né? faixa 9 of wolf and man de lobo e homem chega de sensibilidade acabou delicadeza volta ignorância novamente seguem o padrão de fazer tudo em cima de um riff simples e pesadão é bem parecido com o que eles fizeram em don't tread on me na minha opinião boa música mas traz uma leve queda de qualidade ela é muito pesada eu acho ela monstruosamente pesada principalmente se a gente comparar com o que veio antes no Afinal dos Mérios ela traz isso que você falou de trazer o peso de volta mas eu também acho que ela fica um pouquinho aquém de outras eu acho ela ainda melhor do que don't tread on me se tivesse que tirar uma música do álbum seria don't tread on me mas essa eu curto eu gosto bastante e tem uma coisa interessante o Bob Rock fala assim cara quando eu peguei a letra do Janet Shulte pra ele eu falei ah não o cara vai fazer uma letra sobre lobo que coisa mais batida essa coisa do heavy metal de fazer coisa sobre lobo sobre Egito sobre isso sobre aquilo o Bob Rock falando não sou eu tá galera não vão nos comentários e me massacrem não massacrem o Bob Rock lá que ele tava milionário e aí ele falou cara pô não não sei o que aí ele começou o James começou a refinar a letra e falou não peraí não é bem o que eu tava pensando a letra tem profundidade realmente tem uma coisa de você se conectar com o lado selvagem da natureza é bastante interessante por isso que eu acho que é muito legal além da gente perceber toda a mudança que tem musicalmente que é muita a gente também perceber essas questões das letras do Metallica que estavam ficando bastante bastante legais nesse álbum também eu tô marcando muito esse ponto das letras é importante importante décima música The God That Fails o Deus que falhou dá uma desacelerada mas mantendo o peso e ainda seguindo a fórmula de sempre ficar em cima de um riff simples e pesado boa música dá pra bater uma cabeça mas de novo num patamar ainda um pouco inferior desse disco aí eu gosto dessa música pra caramba e é uma música extremamente pessoal também pro James Atwood que a letra dela ele fez baseado na experiência dele da infância que a mãe dele morreu de câncer e ele foi criado numa família extremamente religiosa uma religião que tem nos Estados Unidos chamada Christian Scientist Scientific Christian Science né eu não sei se é se é se é antologia eu não sei se é essa mas enfim é diferente mas é tão louca quanto parece que é uma coisa assim é louca mesmo porque a base dela é que Deus vai curar tudo então eles não procuram médicos eles não procuram porque ele até diz que é mind over matter então assim é a mente sobre a matéria então tudo tá na mão de Deus e a mãe dele morreu de câncer sem procurar auxílio médico então é essa daí daí o título né God That Failed porque não é não é que falhou para ele Hatchfield falou no caso falhou no caso para a mãe dele né porque ela acreditava nisso e ela não não foi salva pelo Deus no qual ela depositou toda a fé e a esperança da vida dela enfim por isso é uma letra muito pessoal né que é arrancada das entranhas né de uma experiência dolorosa que ele viveu na infância dele eu gosto bastante dessa música essa música é muito legal analisando esse contexto todo eu acho que ela fica ainda mais interessante décima primeira e penúltima música My Friend of Misery Meu Amigo de Miséria olha só essa tem uma intro de baixo vai ver o Amigo de Miséria é o baixista é brincadeira Jason Jason brincadeira aí não você não é amigo de Miséria essa é a mais longa do disco tem umas mudanças de tempo e quebradas de ritmo bem interessantes o que funcionou muito bem pra entrar e sair do refrão por exemplo ou seja tem uma estrutura mais prog e é mais na linha do Injustice For All pra mim é melhor do que as duas anteriores você falou que o Jason é um amigo da Miséria de Miséria que é uma Miséria é a única faixa que tem a autoria dele ela não é somente somente dele mas é dele com Lars e com James mas é a única que tem a participação dele na composição que é exatamente essa introdução essa linha de baixo que ele criou e que ele até acreditava que a música ia ser a instrumental do álbum porque o Metallica também era outra tradição do Metallica sempre ter uma faixa instrumental ou que tivesse pelo menos alguma coisa declamada mas que a maior parte foi instrumental ele acreditava que essa música seria a instrumental do álbum acabou que não foi eles transformaram numa música e o disco não tem música instrumental eu gosto da música também mas eu concordo que esse final do disco ele começa a ficar um pouco a perder um pouco de fôlego vamos dizer assim e o detalhe é que a gente percebe em muitos casos que a penúltima música é a mais fraca mas eu acho que aqui não se aplica muito essa não chega a ser a mais fraca é num patamar inferior um pouquinho mas eu acho que não chega a ser a mais fraca não décima segunda e última música The Struggle Within A luta interior começa esquisita com o tema meio militar a emenda no peso e na velocidade alternando com o refrão mais cadenciado é uma música mais simples e direta trash metal raiz remetendo as origens da banda acho uma música muito boa mas meio deslocada da proposta que eles fizeram desse disco talvez até por isso ela seja com folga a menos popular no Spotify ela fica lá atrás mesmo em popularidade em execuções no Spotify ela está literalmente na rabeira do álbum porque é como você falou mesmo eu acho que a música que se você pega ela e vou usar a sua colocação anterior que você fez para uma outra música se tirar a produção boa tirar o som de baixo joga ela no In Just For All por exemplo que cabe acho que essa realmente é a música mais próxima do que o Metallica vinha fazendo anteriormente e acho que exatamente o que você falou ela fica um pouco dissonante do restante do álbum talvez seja uma das razões pelas quais ela seja menos escutada no Spotify menos acessada no Spotify a outra razão também eu acho é que o álbum ele é longo ele é um álbum bastante longo como eram os álbuns dessa época como você lembrou há um tempo a gente estava na fase da transição do vinil que impunha uma limitação de tempo em torno de 40 minutos para uma outra mídia que era o CD cuja limitação era o dobro o disco podia ter até 80 minutos 79 minutos 80 minutos e nessa época as bandas não queriam mais ter aquela limitação de 40 minutos então assim a gente compôs tá bom mete no disco que está tudo certo e era isso e um detalhe interessante é que o álbum no Japão ele saiu com 13 faixas ele tinha uma faixa bônus que era uma cover de uma banda punk que é o Anti-Nowhere League que é uma é uma música chamada So What e depois eles até colocam naquela coletânea deles de de covers né no Garage e até então essa música só tinha sido lançada como faixa bônus da versão japonesa o que ainda estende mais ainda o tempo do álbum né mas eu acho que essa música realmente quando chega ali nela já tá meio cansado talvez talvez se ela tá mais pro meio do disco talvez se não tivesse essa introdução marcial aí talvez quem sabe ela pudesse ter uma vida de cliques melhor vale pontuar que So What é uma música muito boa hein eu acho melhor aí do que umas três ou quatro aí desse do Black Album tô contigo agora chegou o momento do episódio o grande momento do episódio em que vamos julgar o Black Album do Metallica com a nota de 0 a 10 pra quem não sabe como funciona eu vou dar uma nota de 0 a 10 Claudio Borges vai dar uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros já deu uma nota de 0 a 10 eu vou tirar uma média de tudinho e vamos ter a nota definitiva e inquestionável para o disco do Metallica primeiro vamos ver nosso clube de membros a menor nota que o clube de membros deu foi 8 a menor e a maior foi 10 a média ficou 9,4 olha aí você que está nos acompanhando quer participar do clube de membros vem aqui no botão seja membro que é legal é massa é sucesso eu considero esse disco um dos maiores da história do rock ele ajudou a trazer muita gente para o metal como a gente falou aqui na resenha inclusive eu se eu estou aqui hoje esse álbum tem culpa também tem pelo menos seis clássicos absolutos e o resto é bom muito bom hoje pode não ser o que eu mais gosto do Metallica eu gosto mais do Master of Puppets por exemplo e dependendo da época eu gosto mais do Red Light enfim esse eu já escutei tanto que até enjoou entendeu de tanto que eu já escutei na minha vida nesses últimos 30 anos pelo que esse disco alcançou e pelo que ele representa tem no mínimo seis clássicos só um parêntese quando a gente vai dar nota num disco ele tem dois clássicos três clássicos já é uma coisa extraordinária esse aqui tem pelo menos seis se você for olhar direitinho então pra mim é o melhor disco do Metallica mesmo que não seja o que eu mais gosto de hoje e não tem outra nota que não seja dez como costuma se dizer até no Resiano a gente fala muito acompanha o relator pra mim não há outra nota a que dá pra esse disco que se não seja dez eu acho que por tudo que a gente salientou aqui ao longo desse tempo que a gente tá aqui fazendo faixa a faixa falando do álbum eu só vejo pontos ou melhor só vejo não os pontos positivos eles suplantam com muita facilidade os pontos que possam ser negativos por tudo que ele representa não só pra banda mas pro rock pro metal enfim pra o amadurecimento artístico pessoal pro número de vendas basta dizer que nunca mais na história eu acredito despiamente nunca mais na história vai se ter um álbum como um black álbum não existe mais a possibilidade de se criar um álbum como o black álbum e eu não tô falando artisticamente artisticamente você pode fazer inclusive o Metallica pode fazer um álbum nos surpreender e fazer um álbum que seja melhor enfim artisticamente falando não entro na questão mas que vai atingir o nível de popularidade que ele atingiu isso não existe mais como você falou com 5 6 hits não tem mais como você fazer um álbum de rock de metal nesse nível então álbuns como o Black Album como o Dark Side of the Moon como o Back in Black que são álbuns que venderam muito são álbuns muito importantes são álbuns clássicos você não tem mais como ter esse álbum hoje em dia porque era de uma outra época era uma época que a música era vendida onde você não tinha um streaming então enfim há questões que a gente sabe muito bem a gente que acompanha a música que de certa forma estuda esses efeitos a gente sabe que as condições não são mais favoráveis para o surgimento de um novo Black Album de um Back in Black enfim então acho que pra mim ele é um dos últimos álbuns dessa magnitude tudo nele é muito amplo muito elevado seja a qualidade sonora seja a qualidade das composições seja a performance da banda seja o sucesso que ele conseguiu a magnitude dele é muito grande então é um álbum que pra mim ele não pode ter uma nota inferior a 10 e com isso terminamos com a média de 9,8 não dá pra arredondar pra 10 né 9,8 é 10 tá justíssimo justíssimo pra essa grande obra da música Cláudio Borges muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Tomar Uma né Cláudio já fez aqui o Temple of the Dog a resenha do Temple of the Dog ficou muito muito boa vai lá na nossa vai lá na nossa de resenhas Cláudio vai voltar pra falar de punk não vou dizer qual será o punk que ele vai voltar aqui pra falar algum recado final pra nossa audiência muito obrigado Rafael de novo pelo convite estou aguardando esse novo convite para falar de punk ó fiquem ligados façam só as apostas aí qual será o disco que a gente vai falar aqui de punk numa próxima oportunidade muito obrigado por vocês Tomar Uma é o canal irmão do Resenhando e continuem ligados aí se inscrevam no canal no Tomar Uma no clube de assinantes dê um pulo lá no Resenhando também que tem sempre novidade indo pro ar valeu galera obrigado valeu Rafael muito bom falar de um álbum que é um marco do rock mundial é isso aí valeu tchau